Fique longe, pai. É trampo, né? Você apaixonou. Cada vez que eu te vejo do lado de 10 centímetros dela é tiro. É tiro? Vai tirar o porquê, homi. Não, 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 não. Agora vamos para as ideias, vamos para as ideias. Vai tirar o porquê, homi. Porque não tem relacionamento, tem vínculo, não tem sentimento. Não, faltou, não, faltou, não tem sentimento. É o coiote mais. O povo que mandou chegar até tu, não tenho nada ver com ele. Ó o cara, ó, me chegar desse jeito. Logo o cara que tem sentimento, meu mano. É, quando a gente gosta... É, frieza, meu mano. Coração dá pra brincar, não, pai. Mas a gente gosta é fone, né? É, você tá ligado. Ainda mais, ele tá amarradinho, né, pai? É, é frio, né? Chegar desse jeito é frio. Gostoso! É chapa, pô. Não, não, não. Joga pra mim, pô. Vem qual que você quer, pô. Queria comer a chapa. Não comer não, degustar. Você acha que ela é... Chapa, vem cá. Vem cá, pai. Do, do, do bicho. Você acha que ela desenrolau, dá pra na cama? Porra, muito, porra. Vem o vídeo dela, meteu. O que foi? Tu roda, roda, roda e volta pro mesmo? Vem o lugar, né? Deixa eu só ver uma dúvida aqui, vem cá. Não, melhor você ficar de água. Eu fiquei curioso agora. É um ano e milho? Gostou? Não é um ano e milho, não. É... Eu tô com o seguinte, sério que eu tô com a vida, eu não senti. Sério? A senhora é que é francês, né? É, eu tô com o francês. Pera aí. Pera aí, com Deus e milho. Ora! O quê? Ainda não tinha vários vídeos aqui. Pera aí, meteu. Ela me mostrou um... Picante. O que? Picante. Eu sei que já era tu, que é a rolandinha deste tamanho. Parecia um sambaio de 30 centímetros. Frank Teriak. Ela tem vídeo no celular? Por que ela tem vídeo dela, sei lá, com o Leivão Madeira? Tem que ter. Vamos lá perguntar pra gente. É um cardápio virtual, pô. Vamos ver aqui o que que é. Ronaldo. O que foi? Tô gostando de perguntar um negócio. Não, tu que é pra ela falar? Não. Você me bota... Eita. Perguntar o que? O que é? Só. É muita mulher. Acaba a olhar pro lado de mulher. Olha pro outro mulher. Olha pra frente a porra da mulher. Olha pra... Foco, foco. Olha pra que que é. Mulher. Vai, pergunta o que é. O dia tá lendo? Quer me chorar? Por que você tem vídeos eróticos? No meu celular? Porque eu gosto de me ver. Eu acho que eu sou exibicionista. Entendeu? Eu gosto de me assistir. De perder o que eu tava na hora. Então. Ai, gosto. Por isso que você faz também. É bom ver depois, não é? Fica vendo assim, caralho, como eu sou gostosa. Demais. Ainda bem que vocês sabem. Não é? Demais da conta. Gostoso. Gostoso. E aí, então, guris? Tá explicada, não? É essa a pergunta? Ela é isso que você queria saber bem? Não, ele que chamou nas ideias ali. Foi eu que chamou nas ideias? Tá vendo? Tá vendo? Tá sentindo chiquinha. Ah, não é? Não, mano. Você comprou ali o cluso dela? Mais um, mano. Diga quanto é, que é. Ele deixou o carro com ela um mês. Só pra... Assiste só mais um mês. Deixe o carro comigo um mês? Menina. Pega na palavra. O negócio ali, meu amigo. Era que nem um franco teriaco, em 30 centímetros. Sobre. Aqueles pão com o meu pão marrom italiano, né? Menina desse tamanho. Ela nem aí. Bra, 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 bra. Ela manda ele entrando e ela aqui no zap, ó. Manda meu pinto. Que? É, né? Pra onde é que você foi? Você conheceu minha prima? Não conheço. Ainda não. Vamos falar aí. Tá perguntando. Tanta mãe, não. Ela tá levando. Ela tá levando. Olha, é doida. Beleza, doida. Não vai escapar, não. Mas, felizmente, é isso. Ela vai ser entubada. Entubada. Ela não tá com Covid. Não tá com Covid, não vai ser entubada. Ô, coruja. Chega aí. O nome da menina é coruja, pai. Coruja? É. Ela não dorme. Prima não, né? Ela ainda tá em fase de... Conhece o primozinho? Sim, conheço. Conhece ela? Você conhece ela, pai? Sim, né? Você tá mordendo esse lábio cremosinho. Cai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá vendo? Você quer todo mundo. Você quer todo mundo. Ela tá com o lábio vermelho, o cremoso. Meu cu, boy. Que tu botou isso? Caralho, eu não acredito nisso, não. Que tu faz isso, não. Olha o tamanho do ponteiro. Ah, o que é isso? Meu Deus. Ah, o segredo é esse, pô. Já agunei pro outro. Não, na verdade não, Simão. É verdade. É assim. Você vai matar o cremosinho. Matou o mago. Pô, ela tá cheirando, dá um cheiro, dá um fungada, pô. Vai tá o cheiro. Não sei, quer sentir? Gostou. Eu tô caralho na minha. Não, não, não. Não, não. Não, não, quero não. Já falei lá. Eu tô com o bicho que eu achei. Exclusividade. Você tem mais no primeiro? Conheça a melhor. O freio, foi os ovos. Você não aguentou calado. Como é que ela achou pra comer? Tá cheirando. Muito bonita. Já veio com... Vamos lá, Bela. Pra sentir o cabelo também? Cabelo? Cabelo natural, tá? Natural, não. Puta que pariu, Toro. Quando é que vocês arrumam esses... Como é que disseram que você é extraterrestre? Que essa mulher não é da terra, é tudo de Marte. Você trouxe na sua nave, esse parceiro. Quanto já tá aí, é? Segura. Não vai, deixa ela aí. Ela tem um cheiro pra lá, rapaz. É isso aí. Gostosinho. Bem branquinha, né? É, vou dar uma tapinha, fica logo assim com o dedinho. Gostoso. Que legal isso também. Nossa, mano, bem bacana, hein, pai? Bem bacana. Gostoso. Como é que você é? Você levanta e desce? Não. Ele tá aí, ele tá aí, ó. Levanta. Levanta o seu... Vai matar esse menino. Tô com caramba, sério. A coruja tá com calma. A pedra dela é coruja, pô. Matou o menino. Vai ficar assim, Arthur? Vai, vou de frente agora, vai. Eita porra. Pode? Mas não tem hora, não tem lugar, não tem momento. Tô editando o vídeo aqui pra vocês. Eu mesmo que faço isso. Tô aí tentando bater... 100 milhões de acesso. É muito acesso, galera. É muito acesso. Pra isso, chega lá. Tem um preço a se pagar, né? Que é editar aqui no meio do aeroporto. Que é fazer... Eu tô no foco. É o coiote magro, mano. Que tá no meio do deserto. Correndo atrás dos sonhos. Os objetivos. Tá magro pra caramba. Daí a pouco vem a donzela com água. Aquele banquete. Mas o coiote tá magro, mano. Ele vai passar fome, vai passar sede. E não vai ter sentimento por ninguém, pai. É o Toguro, mano. Tô no foco. Metendo macho nos trabalhos. E é o seguinte, galera. Eu tô investindo aí no canal da Mansão da Destina também. Primeiro link na descrição. Mansão da Destina. Fideriza. Fideriza na ideia. E meta a marcha nos seus sonhos. Só depende de você, mano. Nunca se esqueça disso, mano. Só depende de você. Se você quer chegar lá, mano. Passe. Vai ter um preço a se pagar. E o preço ao coiote magro, mano. Mas, macho. Obrigado.